Fala pessoal, plantas.com.art, Roberto Lino. No vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização das acerolas, tá ok? Vou começar por essa aqui ó. Tá bem bacana, já tá num vasinho de treinamento, né? Tá aqui o tronquinho dela, tem essa curvatura aqui bem bacana e aqui em cima é a copa dela. Continuando aqui ó. Mostrar essa outra aqui pra vocês. Gerar esse mate aqui. E aí E aí E aí Vou mostrar aqui a terceira pra vocês aqui. Essa aqui é que tem um vídeo no canal, né? Eu aramando ela. Deixando ela crescer, né? A copa tá aqui embaixo. E aí 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 Pessoal, então esse foi o vídeo aí, tá? Quem gostou, dá um joinha. Não esquece de escrever no canal, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau.